Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, vamos para mais uma aula no canal. Hoje vamos fazer uma pequena produção na música Foi na Cruz. Nós vamos usar aí algumas substituições com alguns movimentos de New Soul, tá bom? Fiquem ligados no vídeo. Bom pessoal, antes de iniciarmos o vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like se gostarem, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então vamos imaginar que fosse essa melodia, né? Aí na primeira vez a gente vai fazer ela reta, né? Ela limpinha, sem muitos acordes dissonantes, né? Na segunda vez a gente vai fazer uma modulação, aqui, ó. Certo? A gente vai fazer essa subida, né? Para modular aí meio tom, né? O sub, E, Ré com baixo e Fá sustenido, E com baixo e Sol sustenido e cai no Lá, ok? Aí na segunda parte da modulação, né? Que a gente for fazer aqui em Lá, a gente vai começar com alguns movimentos. Vou mostrar dois para vocês, tá? O interessante é aplicar em todos os acordes, né? E aí eu vou para Bm, aí eu vou fazer mais um movimento. Então é isso aí, pessoal. Lembrando que são aulas para quem está iniciando, né? São uma coisa mais, uma harmonização mais simples, né? Usando alguns movimentos e não deixando também a música muito suja, né? Deixando ela mais suave, tá bom? Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, deixem aí no comentário, deixem o like que vai ajudar bastante. Até a próxima aula, pessoal!